Pois é, pessoal, o consenso na esquerda é que, com a ajuda do Janones e de algumas outras figuras, a esquerda conseguiu ganhar a guerra na internet e por isso que o Lula foi eleito. Mas será mesmo? De um jeito ou de outro, o fato é que eles estão planejando um monte de coisas nessa área. Agora que eles têm dinheiro ilimitado roubado do governo, eles pretendem fazer um mega conglomerado de fake news da esquerda. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Ferris Biller e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu sempre falei para vocês, a informação descentralizada foi o que deu força para a direita e assustou a esquerda. Mas a esquerda está achando que ganhou essa guerra, que ela perdeu em 2018 porque não soube usar as armas direito, ficou muito naquele negocinho de se manter sem fake news e coisa e tal. O que é mentira? A gente sabe disso. A esquerda sempre fez fake news à vontade, sempre mentiu pra caramba. E a visão deles é que com o Janones, aquele monte de fake news que eles colocaram, da maçonaria e não sei o que lá, não sei o que lá, que isso fez com que o Lula ganhasse a eleição. Eu discordo, mas vamos ver os argumentos deles, né? Eles estão dizendo aqui, eles começam contando aqui que parece que em determinado momento, no segundo turno, faltando uns 10 dias pra eleição, a visão é que Bolsonaro iria ganhar. Mesmo o pessoal do Lula estava achando que Bolsonaro ia ganhar porque as indicações acreditavam crescendo, né? E daí houve três eventos nesse período que foram cruciais, na visão deles de novo, pra que Bolsonaro perdesse a eleição, que foram uma fala do ministro Paulo Guedes sobre um suposto congelamento do salário mínimo, o que ele nunca falou isso, isso foi uma fake news que a esquerda criou do nada, a resistência à prisão do Roberto Jefferson, isso de fato é algo, como eu falei pra vocês, gerou sim um impacto na minha cabeça, nada me tira da cabeça que Roberto Jefferson jogou contra, isso foi estratégia dele pra derrubar Bolsonaro, né? Não duvido nada disso. E a deputada Carla Zambelli com o petista que ela saiu dando tiro lá. Esse último eu não tenho certeza, porque foi muito em cima da hora, eu não sei se isso fez tanta diferença assim no final das contas, mas o fato é que a visão dos petistas é isso daí, e que muito ajudou o fato do Janones ficar fazendo aquele monte de fake news, que não sei o que é lá, que o Bolsonaro é satanista, e o Bolsonaro é maçônico, e não sei o que é lá, e que isso que resolveu o problema, porque o pessoal do Bolsonaro quer ficar desmentindo essas coisas ao invés de ficar criando mentiras sobre o Lula, né? Essa é a visão deles, né? E eu vou falar um negócio pra vocês, nesse ponto do Roberto Jefferson, eu tenho certeza que sim, aquela palhaçada do Roberto Jefferson, de fato, prejudicou o Bolsonaro. A Zambelli também prejudicou, não sei se foi proposital ou não, no caso dela eu faço essa ressalva. O negócio do Paulo Guedes é a única coisa que pode você tirar, e que realmente que foi a esquerda que montou uma fake news em cima disso, mas eu não sei se isso faz muita diferença, por quê? A minha visão dessa história é muito simples, o pessoal tem uma visão de que fake news muda a opinião das pessoas, enquanto isso não é verdade, as pessoas têm a capacidade de receber, de saber o que recebem pela internet e questionar aquilo. É uma ilusão essa ideia das pessoas que recebem coisa pela internet e não questionam, elas rapidamente questionam esse tipo de coisa. E na informação descentralizada e distribuída, o que você mais vê nesses grupos de WhatsApp é quando vem uma fake news, já vem a explicação do outro lado também, explicando aquilo, desmentindo aquela história. Então, eu não sei se esse pessoal realmente ganhou por conta disso, não, tá? Eu acho que o caso do Roberto Jefferson, sim, prejudicou, o caso da Carla Zambelli prejudicou também, mas a guerra da informação que eles estão dizendo que ganharam com aquele monte de fake news do Janone, eu tenho minhas dúvidas, né? Tem até o que fala do caso dessa menina aqui também, que, olha só, quem é a colaboradora do PT que se passou por bolsonarista arrependida e fingiu ser bolsonarista e não sei o que lá? Para com isso, alguém cai nesse tipo de coisa? Ninguém cai nesse tipo de coisa, gente, para com isso. Ela disse que não, porque depois que viu Bolsonaro na maçonaria, aí ela viu que realmente só Lula é cristão e decidiu votar no Lula? Ah, para com isso. Você acha que alguém cai nesse troço? Esse pessoal fez esse monte de coisa, por quê? Porque eles estavam atacando um inimigo imaginário deles, que era as fake news do Bolsonaro. Não, não tem. As fake news que são criadas pelos bolsonaristas, de vez em quando tem umas notícias falsas mesmo, mas elas também caem em descrédito rapidamente. Não tem esse negócio, não faz muita diferença isso no final das contas. Mas o ponto que eles falam aqui é sobre como eles estão organizando esse troço para criar realmente um movimento de esquerda. E aí isso já mostra o erro deles nessa história. Então eles estão falando aqui que... Ah, sim, o vídeo dessa menina parece que foi visto 350 mil vezes na semana antes da eleição. Olha só, 350 mil vezes no TikTok não é nada, cara. TikTok, a pessoa fica girando o vídeo ali, 350 mil views no TikTok, praticamente não foi visto o vídeo dela no TikTok, a verdade é essa. Eu tenho visto vários vídeos meus lá. Eu tenho uma conta no TikTok, mas eu não uso. Mas tem um pessoal que pega os meus vídeos e bota no TikTok, e tem um monte de vídeo meu lá com mais de um milhão de visualizações lá no TikTok. É fácil, pega rápido a visualização. 350 mil não é nada no TikTok. Seria muito no YouTube, mas no TikTok não é nada. Enfim, mas o que eles falam aqui é que eles... Ah, não, que eles perceberam que tem que pegar o pessoal do povo, então eles organizaram um monte de jovens para fazer o lançamento das informações, das fake news e coisa e tal. E aí, de novo, eles não percebem como é que funciona a informação descentralizada e distribuída. No momento que você começa a falar em organizar um monte de jovens para fazer ações no Twitter, algumas coisas você consegue fazer, subir hashtag, esse tipo de coisa, mas na prática, para convencer as pessoas, é muito pouco. Eu fico imaginando esse monte de jovem mandando notícia falsa no grupo da família, dizendo que não, que é, que Bolsonaro é satanista, sim, isso vai fazer a sua tia bolsonarista deixar de votar no Bolsonaro, ao invés de simplesmente perceber é a minha sobrinha esquerda, né? Todo mundo sabe disso, as pessoas percebem esse tipo de coisa, né? Então, não vejo que essa seja a grande influência, não. O que eu acho que aconteceu, que levou o Lula a ganhar a eleição, eu já falei a vocês, foi um conjunto de fatores, sem dúvida alguma, muita coisa na mídia tradicional, dos jornais e revistas, que ainda tem um peso na formação da opinião de muita gente aqui no Brasil, uma campanha massiva sobre isso, e eu não descarto compra de votos e alguma coisa assim, não, tá? Aquilo que eu falo para vocês, eu acho que é inútil questionar resultado de eleição, simplesmente não, mesmo que tenha havido compra de votos, mesmo que tenha havido algum tipo de fraude, você não consegue provar. Então, é besteira ficar batendo nessa tecla. Mas eu acho que teve coisa nesse sentido, sim, né? Mas, o ponto é o seguinte, o pessoal do PT agora se empolgou com essa história, eles ficaram empolgados, e eles querem construir agora o império da informação na internet. Olha só isso daqui, essa thread aqui da panzinha, ela está fazendo aqui uma thread da equipe de transição, em que eles falam sobre a Mind8, Mind, escreve assim, Mind8. Bom, não sei o que eles querem dizer com isso. Mas, enfim, é uma empresa de marketing digital que já conta com não sei quantos influenciadores, né? Deixa eu explicar para você como é que funciona isso. No YouTube, é muito fácil você ganhar dinheiro com o YouTube. Você cria um canal, faz os seus vídeos, se os seus vídeos tiverem uma boa visualização, o YouTube bota propaganda neles e você recebe uma fração dessas propagandas cada vez que passa, então, você recebe direto do YouTube. É muito simples. Mas, em outras redes sociais, não é tão simples assim a monetização, não é direto entre você e a plataforma. Então, o que acontece? O que surge, por exemplo, no Instagram, no Facebook... Facebook eu não sei como é que é. O Facebook está morrendo também, ninguém mais assiste aquilo. Mas, enfim, no Instagram, no TikTok, em várias outras mídias, no próprio Twitter, o Twitter também está querendo fazer uma monetização direta do conteúdo, mas, por hora, como é que as pessoas, os grandes influencers, ganham dinheiro com essas plataformas, né? Tem essas agências de publicidade, essas agências de marketing digital. Então, você fecha um contrato com uma agência dessas de marketing digital e lá no seu Instagram, de vez em quando, você vai lá e vai botar uma propaganda de alguma coisa que eles sugerem, vai botar, vai falar algum assunto que eles sugerem, coisa e tal, e em troca disso, você vai receber um caraminguá lá na sua conta. Então, é diferente do YouTube. No YouTube tem essas propagandas, apesar de que no YouTube também tem agência de marketing, tá? Também tem muita gente que você fecha acordo e você faz a propaganda no seu vídeo, você já deve ter visto, aí tem um monte de YouTuber fazendo propaganda de um monte de gente. Eu sou um cara criterioso pra caramba pra fazer propaganda, por isso que é muito raro eu fazer propaganda de alguma coisa aqui, porque eu faço questão de estudar muito o assunto antes de fazer propaganda por medo de associar meu nome a alguma coisa, né? Mas, enfim, tem isso. Você pode se associar a essas empresas de marketing também no YouTube e elas vão recomendar de vez em quando algumas ações. Isso dá dinheiro, né? Você é pago por isso. Então, essas agências de marketing parece que essa Mind8 é a maior delas. E exatamente tem não sei quantos mil influenciadores na folha de pagamento deles com acordo. Aqui, ó. 400 influenciadores que vão desde nomes que estouraram no Big Brother, Gil do Vigor, não sei o que lá, Luísa Sonsa, executivos como Raquel Maia, atletas olímpicos e coisa e tal. Então, o que ele tá fazendo? Sabe o que é essa equipe aqui? É justamente o pessoal que tá na equipe de transição do governo. Eles querem fazer uma grande agência de propaganda política na internet. Ou seja, usar esse esquema que eles têm pra fazer propaganda política na internet. Não é difícil. Para pra pensar o governo já compra propaganda da Rede Globo, por exemplo. Já compra propaganda de agências da mídia tradicional. Quando ele quer fazer uma campanha de alguma coisa, quando ele quer fazer propaganda pura e simples. O governo vive fazendo isso. Bolsonaro que parou. Bolsonaro que diminuiu muito as verbas pra propaganda. Mas, quando você vai fazer na internet, você pode comprar espaços no YouTube, eles querem fazer a mesma coisa. Que o governo Lula vai dar dinheiro pra este pessoal, pra eles fazerem propaganda na internet. E a ideia é que da mesma forma, quando chegar em época de eleição, da mesma forma que a mídia tradicional que quer esse negócio, ou seja, o governo ajuda dando dinheiro pra ela, quando chegar na época da eleição, ela ajuda o governo, porque ela quer também receber a grana por trás disso daí. Então, a ideia deles é essa mesma agência fazer, também, vai ficar fortalecida, vai ganhar um bocado, vão encher o rabo de dinheiro com isso daqui, com propaganda do governo. e no final das contas, também, quando chegar na eleição, vai ajudar o Lula a se reeleger o que é que a esquerda vai colocar em 2026, né? E daí eles falam aqui sobre grandes marcas, como é que... Eles querem fazer o Procter & Gamble, ou a Unilever da propaganda na internet, né? Ou seja, o que é isso? O que é Unilever? A Unilever é uma empresa que, na verdade, tem um monte de marcas, né? Você... Unilever... Nem sei quais são as marcas da Unilever, mas Procter & Gamble também vai ter um monte de empresas assim. Aquela empresa gerencia várias marcas ali de vários produtos. Então, é isso que eles querem ser. Eles querem gerenciar todos esses influenciadores e coisa e tal para produção de conteúdo na internet, né? E, lógico, com isso, eles vão acabar ganhando muito... muita influência, porque eles têm esses grandes influências, esses grandes nomes que falam para a população. Além disso, tem a Preta Gil, desculpa, a Bela Gil, né? É a Bela Gil ou a Preta Gil? Agora eu não sei. Enfim, está na equipe de transição também. Tem outros nomes se movimentando aí, né? E a questão... O próprio Janones, né? O Janones querendo fazer aquele esquema, até fizeram a questão da briga com o Gilberto Gil lá na Copa. Nem vou falar disso, é uma besteira tão grande, mas, enfim. No final das contas, essa que é a ideia deles, é criar uma rede globo da internet. Ou seja, um grupo de influenciadores para uma empresa só que pode tanto receber dinheiro do governo, vai receber um bocado de dinheiro, os influenciadores vão ganhar grana, e aí, em troca, quando chegar na época da eleição, vão ter que fazer propaganda para o governo no final das contas, né? E aí, qual que é a grande questão? Certamente, isso aqui vai ser um problema, não tenha dúvida, mais uma roubalheira no governo Lula, normal, padrão, né? Esquerda rouba mesmo. Mas, e aí, qual que é, no final das contas, o quanto isso assusta a gente? E é o que eu falo para vocês, esse é o erro da esquerda. Eles continuam querendo encarar a internet como uma coisa que você organiza, que você faz um movimento organizado, não vamos todo mundo falar disso aqui, falar daquilo ali, quando, na verdade, a força da internet, justamente o que atrai a internet, é justamente a discussão de ideias, é a troca de ideias entre pessoas. Então, isso não vai conseguir mudar muita coisa. Vai continuar com a mesma influência que eles têm hoje, né? Hoje ainda tem uma influência esquerda, porque eles têm ainda muita, a mídia tradicional, e já tinham, para essa eleição, já tinham vários influenciadores grandes na internet aí, ajudando a propagar a propaganda da esquerda. Isso eles já tinham antes. A questão toda é, não vai mudar muita coisa, por mais que eles coloquem muitos influenciadores e coisa e tal, porque, no final das contas, esse tipo de situação vai levar o quê? As pessoas a ouvirem isso, mas preferirem o diálogo entre elas, preferirem a comunicação entre elas. É lógico, a gente sabe também que tem, por outro lado, a questão de abafar pessoas com vozes dissonantes. O meu canal, Canais de Direita, Canais Libertários, todos esses são alvos que certamente vão sofrer muito nos próximos anos em virtude de censura, de tentativa de bloqueio, né? A ideia da esquerda é justamente isso, criar uma mega corporação de informação na internet e bloquear todas as vozes dissonantes. Só que, de novo, é uma falta de conhecimento deles de como funciona a internet. A internet está cada vez mais levando a discussão entre as pessoas. É besteira achar que a televisão ainda tem uma importância muito grande, mas é uma importância decrescente, ela está diminuindo essa importância. Da mesma forma, esse grupo de um monte de empresas fazendo propaganda e coisa e tal vai ser muito útil para o pessoal roubar dinheiro do governo. Infelizmente, vão roubar muito dinheiro do governo assim. Mas, em termos de influenciar as pessoas mesmo, eu não acredito, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho